VINGADORA 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 Martela Martela E de uma forma sensual VINGADORA Tá trazendo Ó Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual VINGADORA Tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo Ó O calcanhar de prego Bumbum de martelo Eu disse calcanhar de prego Bumbum de martelo Calcanhar de prego E quem tem bumbum de martelo O calcanhar de prego Bumbum de martelo E poque, 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 poque E calcanhar de prego Poc, poque, poque, poque O bumbum de martelo Poc, poque, poque, poque Vai bundinha, poque, poque Eu disse calcanhar de prego Poc, poque, poque, poque Bumbum de martelo Poc, poque, poque E a chuchuca E a chuchuca Vem chuchugas sim, e as chuchugas, só quem for chuchuca, e as chuchugas Prepara, prepara, e as chuchugas, martela, martela Poc, 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 calcanha de prego, poc, 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 poc O de martelo, poc, 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 e vai no calcanha de prego, poc, 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 poc Um galcanhar de prego Poc, poc, poc Bumbo de martelo Poc, 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 poc Vai no bumbo de martelo Vingadora